A equipe do Hospital Cesar Caos percebeu que os casos de violência contra a mulher precisavam de um atendimento continuado. Surgiu então a ideia de inaugurar um espaço diferente, reservado e acolhedor para as mulheres vítimas. A sala foi inaugurada nesta terça-feira. O Hospital Geral Cesar Caos já contava com um serviço de emergência para aquelas mulheres que haviam sofrido a violência ou abuso sexual há menos de 72 horas. Mas agora esse serviço é um pouquinho diferente. Você pode esperar muito mais tempo. A mulher pode procurar o Hospital Geral Cesar Caos e falar na recepção que precisa encontrar o programa Vitória Reja. A partir daí ela vai ser encaminhada para um espaço de total acolhimento e completamente sigiloso. A lei Maria da Penha prevê vários tipos de violência, além da física e da sexual que são as mais conhecidas. Existe também a violência patrimonial, quando há a retenção do patrimônio ou dos recursos econômicos da mulher. A violência psicológica, quando é causado dano emocional ou quando há a destruição da autoestima. E a violência moral, que envolve os crimes de calúnia e injúria, como expor a vítima intimamente ou acusá-la de traição. A assistente social explica que a mulher vítima precisa de um ambiente seguro para falar dos problemas que enfrenta, mesmo que não sejam imediatos. Com o apoio da rede Ponto de Luz, elas vão ter acompanhamento psicológico e encaminhamento dentro da rede de proteção, em um trabalho que vai além do atendimento de saúde da vítima. Há necessidade dela ter um acompanhamento contínuo e constante, certo? Então, esse espaço foi pensado para dar esse suporte, para dar continuidade, todas as orientações que essa mulher vai precisar após as primeiras providências. É um momento, é um ciclo de violência que acontece na vida dessa mulher. E há necessidade dela ter um monitoramento, dela ter um acompanhamento e o suporte necessário para que ela consiga ressignificar não só a vida dela, mas o processo de continuidade dela.